Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre estratégias, pontos e milhas, ganhar dinheiro, ganhar produtos, ganhar viagens mais baratas. Eu quero mostrar para vocês algumas promoções que rolaram durante essa semana e o que você pode fazer para aproveitar e ver as passagens, olha, com preço realmente muito barato para você poder viajar ou poder fazer renda extra com o seu cartão, com os produtos que você tem aí na hora de adquirir junto às promoções. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você aí ter um cartão de crédito, ter um limite legal, ter a saúde financeira controlada, a sua educação financeira de vento e polpa? É, meu amigo, show de bola. E aí chega, por exemplo, uma promoção como essa que eu vou mostrar para vocês aí. Transfira os pontos do Cicred para Smiles e ganhe até 80% de bônus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu sou cliente do Clube Smiles, eu me cadastro na hora de fazer transferências, eu entro em contato com o Cicred por telefone, a cada múltiplo de 10 mil eu posso transferir os pontos do Cicred para a Smiles. Então eu entro em contato com o Cicred, eu tenho lá mais de 10 mil pontos e peço a transferência desses pontos para o Clube Smiles. E vou ter, então, até 80% de bônus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho lá, por exemplo, 10 mil pontos Cicred, 80%, se eu conseguir atingir o teto de 80% sendo cliente do Clube, então eu vou ganhar 8 mil pontos bônus. Então, 8 mil milhas. Mais 10 mil que eu transferi, então eu teria 18 mil milhas dentro da Smiles para poder usar da forma que eu achar interessante. Então é uma possibilidade de você ganhar aí. Outra promoção que rolou aí durante a semana é a transferência do quilômetro de vantagens Ipiranga para a Latam PES e ganha até 40% de pontos extras. Então, nessa promoção de aniversário da Latam, também aí rolando essa promoção extra de 45% de bônus do quilômetro de vantagens. Outra promoção também é a promoção do BRB Card junto à Latam PES. Transferindo os pontos do BRB Card para a Latam, você ganha até 45% de bônus também. Ou seja, se você tem lá 10 mil pontos e transfere para a Latam, mais 45%. Ou seja, eu teria mais 4.500 com mais 10 mil, 14.500 pontos que estaria sendo transferido para a Latam PES. Então essa foi uma das promoções também. Outra promoção que está rolando aí é na Livelo, por exemplo. Você comprando a cada um real, você ganharia 10 pontos. Então você imagina, por exemplo, comprar aí um produto de 5 mil reais, por exemplo, e a cada real ganha 10 pontos. Então você imagina 5 mil reais vezes 10 pontos, você ganhando 50 mil pontos na Livelo. Aí você espera uma promoção de transferência. Esses pontos caem na Livelo. Então é uma das melhores opções que tem. Aí você espera uma promoção de transferência da Livelo para outros parceiros, como Latam, Azul, Smiles, TAP. Qual aquela que você mais tem vínculo do relacionamento. E esses 50 mil poder virar aí 100 mil pontos. Muito bom, né? Então, são essas promoções que você tem que se aproveitar dentro daquelas condições que eu já expliquei para vocês, se você é muito preciso comprar e tal. Uma das promoções que são boas para as pessoas aí que têm interesse na compra de um produto, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você imagina, por exemplo, esse S22 Ultra, ele custa R$ 7.599, né? Então você imagina aqui, R$ 7.599, um S22 Ultra, vezes R$ 10, você ganharia R$ 75.990 pontos. R$ 75.990, vezes R$ 2, você conseguiria ir em uma promoção que dobra R$ 151.980, R$ 152.000 pontos. E aí você lembra que nós temos aquela promoção do Visa Proteção de Preço. Caso você encontre um S22 Ultra mais barato, lógico que não pode usar mais desconto. Tem que ser uma promoção onde o desconto não é aplicado. Você teria aí um bônus pelo Visa Proteção de Preço. Então você imagina, R$ 7.599, você encontra aí na promoção R$ 1.000,00 mais barato. Sei lá, você encontra aí por R$ 5.599, você encontra por R$ 6.599, por exemplo. Sei lá, você acha uma promoção, uma mega promoção por R$ 5.900, como aconteceu na Black Friday. Você pega esse desconto, essa printa a tela, igual segue as regras da Visa Proteção de Preço. Você teria quase R$ 152.000 milhas que você ganhou na promoção, mais o desconto que a Visa devolveria para você a proteção de preço. E você teria essa diferença que você pagou no aparelho. Então é uma das jogadas que muitos fazem e dá muito certo. Se você pegar, por exemplo, que as milhas, você conseguiria vendê-las, a Livelo ela compra, mas ela só compra dentro do próprio programa. Então seria somente a metade desse dobro que eu falei para vocês por R$ 15,00. Então seria uma grande vantagem da Livelo. Mas se você quisesse vender da Livelo, por exemplo, R$ 152.000, vamos redondar aqui. R$ 76.000 milhas, 15 vezes 76, a Livelo te daria R$ 1.140. Se você levar em consideração R$ 15,00, R$ 1.140, então você teria essa diferença batendo aí no aparelho. R$ 7.599 menos, vamos falar, R$ 1.200, vamos redondar aqui. Você teria essa diferença no preço, também no produto. Então você teria esse desconto, não é ruim. Mas o melhor é você vender de uma outra forma para ganhar o dobro das milhas. Então você teria R$ 1.140 de desconto nessa outra promoção, por R$ 7.599. Sairia R$ 6.459, achava mais R$ 1.000 mais barato aí, R$ 6.500, mais ou menos R$ 1.000. O aparelho sairia para você por R$ 5.500 nessa jogada. E pode encontrar mais barato ainda. Você pode achar esses produtos, como já mostrei outras vezes, R$ 3.500 em outras jogadas. E assim por aí, e por aí vai. Outra possibilidade aí dessas promoções é você viajar de graça. Então, por exemplo, junto ao Tudo Azul, grandes promoções que estão acontecendo de viagens também que você pode fazer, por exemplo, para Natal. Então olha que legal. São Paulo, por exemplo, de Campinas para Ilhéus, no mês de março, por exemplo, só para vocês terem uma noção, tá? Do dia 7 ao dia 11 de março, por exemplo, 12 mil milhas saindo de Campinas para Ilhéus, tá? Muito barato. Por exemplo, Natal, né? Ilhéus, muito barato, 12 mil. E aí, dependendo do seu programa de fidelidade, como você atua aí, tem mais benefícios. Por exemplo, para Natal, promoções aí, 15 mil milhas, olha isso. 15 mil milhas para Natal, né? Então, 15.840 milhas, barato demais da conta, para você viajar. Isso eu estou puxando pela Azul, né? Dá uma olhadinha pela Latam, para você ter ideia de quanto que nós teríamos para Florianópolis, né? Olha que barato também, Floripa, né? Olha que beleza. 6.872 pontos, você saindo de São Paulo para Florianópolis também, né? Muito barato também, olha que legal, né? Congonhas, Congonhas Florianópolis, Florianópolis Congonhas, né? Então, também 6.800 pontos. Olha essa promoção internacional, tá? Eu saí no mês de outubro, né? Já passou, logicamente, a data, mas só para que você veja as possibilidades que nós temos, né? Olha, você saindo aqui, por exemplo, de Guarulhos para Madrid, né? Executiva com 62.500 pontos ou 43.750 pontos saindo pela econômica, né? Então, olha as possibilidades que você tem. Recentemente, eu puxei também a Azul, né? Para Orlando ou a Smiles, para Montevidéu. Muito barato as passagens, né? Então, você tem essas estratégias de fazer com que os seus pontos, as suas compras se transformem em pontos, né? Em milhas. Abastecendo o carro, gente, você pode ganhar milhas. Usando o Uber, você pode ganhar milhas. Transferindo pontos entre contas, você também pode ganhar milhas. Comprando gift cards, também você pode ganhar milhas. Comprando passagens aéreas nacionais, internacionais, você ganha pontos. Ou das suas parceiras. Comprando um pacote de viagem, também é possível ganhar pontos. Comprando um cruzeiro dentro do shopping, do aplicativo parceiro, também é possível ganhar pontos. Alugando carros das empresas parceiras, é possível também. Reservando hotéis, também é possível. Comprando pontos, também é possível ganhar pontos ou milhas. Usando o próprio cartão de crédito da companhia, do parceiro, também é possível. Transferindo os pontos de outros cartões de crédito, também é possível. Pontos bonificados, também é possível ganhar mais pontos, mais milhas com pontos bonificados. Entre outras possibilidades. Então, dentro dessas condições, dessa margem de segurança, você tem aí como ganhar pontos, milhas. Transferir para os parceiros. Poder viajar, poder comprar, poder vender milhas. Trabalhar aí dentro das condições que você tem com pontos e milhas. Nas estratégias que nós usamos no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, junto ao nosso canal, aos inscritos e membros do canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os abraços, então. José Martins, um grande abraço. Jonathan, um grande abraço. Carlos Silva, um grande abraço. Matheus Reis, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.